Música Escutar uma melodia faz com que nossas emoções sejam potencializadas e há 25 anos o Diego desperta sentimentos no público através do acordeon. Música Como instrumento, melodias são tocadas no mundo inteiro e justamente por isso foi criado o Dia Mundial do Acordeon, comemorado no dia 6 de maio. Em Pato Branco, um cronograma será realizado na Praça Presidente Vargas. 25 anos de paixão pelo acordeon e a gente quis trazer para Pato Branco e para as demais cidades que vão comemorar o Dia do Acordeon um pouco dessa paixão, né, exprimida em forma de música. Então, esse evento vai acontecer em Pato Branco, começa aqui na Praça Getúlio Vargas a partir das 9 da manhã e vai até as 19 horas da noite, né, culminando com o show do Renato Borghetti. No coração da cidade, o grupo vai realizar uma mateada e um workshop sobre acordeon. Terá exposição de instrumentos, roda de conversa, discotecagem em vinil e para encerrar um show com a Orquestração Fônica de Pato Branco e com o Renato Borghetti. Pessoas de mais de 30 municípios de todas as regiões do Brasil vão participar do momento. É importante ressaltar que é um evento que não acontece só em Pato Branco. Ele está sendo encabeçado pela gente aqui, numa parceria da Orquestra Sanfônica com o Departamento de Cultura e a Prefeitura Municipal, mas ele acontece simultaneamente em 35 cidades. Então, Passo Fundo, Lages, Porto Alegre, Entre Rios, na Argentina e diversas outras cidades vão participar e vão interagir aqui com a gente através do telão. Para quem quer aprender a tocar o instrumento e conhecer mais sobre ele, esta é a oportunidade. É um dia para se celebrar. Eu posso dizer que boa parte das coisas boas que aconteceram na minha vida foi o acordeon e a música que me trouxe e nada mais justo que dividir isso com as outras pessoas, tanto os simpatizantes com quem gosta do acordeon ou quem tem vontade de tocar e ainda não teve oportunidade. É só chegar aqui na praça, vai ter uma exposição também, vai ser muito bem-vindo. As atividades serão realizadas na Praça Presidente Vargas, com início às 9 horas da manhã. Todos estão convidados. Agora vamos deixar o pessoal de casa com vontade de saber o que vai rolar neste sábado? Vamos sim. Um pedacinho, uma palhinha de música para vocês, então. Obrigado. Tchau, tchau.